Em reunião com deputados da bancada do Nordeste, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, prometeu defender junto ao presidente Temer e à equipe econômica uma mudança na decisão do Planalto que vetou vários pontos de uma lei aprovada pelo Congresso. Segundo os deputados, somente um desses vetos deixou quase 600 mil produtores rurais nordestinos fora das facilidades legais previstas para a renegociação de dívidas com os bancos federais. No café da manhã com o ministro, os deputados do Nordeste pediram que o governo volte atrás em alguns pontos que foram vetados na Lei 13.606, sancionada pelo presidente Temer em janeiro. No total, foram 24 vetos. O ministro, Carlos Marum, justificou que a decisão foi tomada por falta de previsão no orçamento de 2018 para cobrir o custo do pagamento parcelado dos contratos de financiamento com bancos federais. Mas disse que vai defender uma solução para o pedido da bancada do Nordeste. O núcleo econômico do governo vai analisar o pleito da bancada e vai ouvir a minha manifestação favorável a essa situação. Eu entendo que a reivindicação apresentada pela bancada é uma reivindicação justa e nós temos agora que encontrar os meios jurídicos e orçamentários para que ela seja atendida. O coordenador da bancada do Nordeste disse que os vetos prejudicaram as negociações de contratos de crédito que estavam sendo feitas com base numa lei anterior, de 2016. É o caso de financiamentos no valor de até 200 mil reais que envolvem recursos não pertencentes ao Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE. O Nordeste, quando nós propusemos a primeira lei, a 13.340, tinha quase 800 mil contratos incluídos na lei. O banco negociou 230 e ficaram aí quase 600 para negociar. Então nós estamos negociando com o governo para derrubada do veto ou editar uma medida provisória restabelecendo o direito dos agricultores de negociar até dezembro deste ano com débito até 200 mil fora do FNE.